Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Mais de 25 bairros aqui da capital devem ficar sem água amanhã e terça-feira. Segundo a concessionária, a interrupção é por causa de uma obra de contenção do vazamento no reservatório do núcleo 23 na Cidade Nova. Ainda de acordo com a concessionária, os trabalhos vão ser realizados na parte da noite para diminuir os prejuízos à população. A situação dos terminais de ônibus aqui na capital preocupa. A falta de estrutura é um problema comum em todos esses locais. Por exemplo, no T2, na Cachoeirinha, as obras estão atrasadas há seis meses e devem ser concluídas até o meio do ano. O que falta nos terminais de integração? Para quem usa esse serviço, muita coisa. Aqui no T1, por exemplo, os problemas são muitos, não é? A questão da iluminação, como você pode ver, também a sujeira, justamente no telhado também. Nós temos muita dificuldade com os banheiros. Os banheiros são sul, são imundos e a maioria das vezes estão fechados. Além de tudo isso, tem a falta de segurança. A Ana Kézia disse que a situação fica pior à noite. Porque a gente vive a mercê dos bandidos aqui. A gente, aqui é constante os assaltos. Falta de policiamento. A estrutura do T1 é precária. O asfalto está cedendo e isso prejudica muito a vida de quem trafega por aqui. A quantidade de passageiros é muito grande, aí baixa muito o ônibus, aí arrasta. E a manutenção é cara, né? E não é só o terminal do centro que está em condições precárias. No famoso T5, na Zona Leste, a hora do rush é um caos. Nesses dois terminais, a prefeitura planeja uma reforma ainda esse ano. O T1 que, na verdade, a vontade e a determinação do prefeito é que nós façamos dali um grande parque aberto, né? Uma grande estação aberta, com o mais verde possível ali naquela área. Agora vamos ao bairro da Cachoeirinha, no Terminal 2. A situação é diferente. A obra orçada em dois milhões de reais está atrasada há seis meses. Uma estrutura improvisada foi montada nas ruas próximas. E com toda essa demora, o custo total quase dobrou. Aqui do lado de dentro, mais de um ano depois do início das obras, a base de concreto já está concluída. Segundo o engenheiro responsável, 90% já está feito. E o secretário municipal de infraestrutura disse que até o meio do ano o terminal será entregue à população. Mas e do lado de fora? O que os comerciantes e os usuários de transporte público fazem enquanto um dos terminais mais importantes da cidade não fica pronto? A principal reclamação é a questão do pagamento da passagem. Muitas pessoas que não têm a carteirinha do Sinetran precisam pagar por duas viagens. Você paga a passagem porque o terminal servia para a integração. Então, já que você paga a passagem, utiliza dessa passagem, você está pagando. Então, não é terminal, é uma parada improvisada. A gente tem que pagar outra passagem aqui para quem não tem carteirinha, para quem não tem o vale de transporte. Fica muito difícil também. A estrutura é outro problema. Quando está muito lotado, a gente fica meio que para fora do telhado. Fica difícil de pegar ônibus também. Às vezes o ônibus é para passar em um lugar, passa no outro e fica muito complicado. E a falta de segurança, então? À noite tem muita salto aqui, a segurança está horrível aqui. Mas apesar de todas essas dificuldades, os comerciantes têm esperança que o movimento volte ao normal quando o terminal for entregue. Foi a promessa que a gente falaram, né? Para minha mãe, que a banca, que o terminal iria voltar em junho. Espera que eles cumpram, né? É, eu espero mesmo. A gente está doido para voltar para lá também, né? Só que talvez, só ele fale um dia, uma certa data, e quando chega essa data não está. Aí adia mais um mês ainda. E o prefeito de Manaus assinou na tarde de ontem a lei que abre nova licitação para a concessão de táxis aqui na capital. A lei que autoriza uma nova licitação para taxistas foi sancionada nessa quinta-feira pelo prefeito Arthur Neto no Palácio Rio Branco. A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e o Sindicato dos Taxistas também participaram da solenidade. A placa é para motorista que trabalha e que merece sustentar sua família honradamente, sem correr riscos e sem se esfalfar fisicamente para satisfazer a ambição de quem às vezes não mora nem no Brasil. Segundo a SMTU, das 4.041 permissões de táxis existentes, 39 placas serão substituídas na licitação. E durante seis meses, porque nós estamos fazendo toda uma avaliação, uma varredura do recadastramento e muitas outras permissões serão colocadas nessa licitação. O foco é atingir, beneficiar as pessoas que realmente são taxistas, porque tem muita gente que adquire uma permissão para alugar e esse não é o objetivo. A lei é muito clara agora, então tem bastante critérios para que pessoas que não têm a intenção de ser taxista vençam. Quem tem que vencer é quem é profissional da área. Os candidatos interessados devem ser autônomos, possuir CNH categoria B, certidões negativas e de impostos municipais. O lançamento do edital está previsto para o dia 19 de abril. Em Manaus, opções para comer bem não faltam e se tratando de comidas rápidas, os food trucks ganham cada vez mais espaço aqui na capital. Carnes artesanais, bacon, vários tipos de queijo. É tanto ingrediente que fica difícil saber o que colocar dentro do sanduíche. Há dois anos, Fernando trouxe para Manaus os food trucks. Estava em São Paulo estudando gastronomia e nessa época que eu estava lá, começou a moda em São Paulo. Então, por quê? Foi aprovada a lei de comida de rua lá e eu acabei conhecendo alguns chefes de cozinha que estavam migrando para os food trucks. Acabei gostando da ideia, eu já curti a ideia dos Estados Unidos e resolvi, quando eu vim para cá, vim com bora já para cá, para Manaus. E não é criou certo? A ideia do truck é rodar. E hoje, esse mês, está sendo decretada a lei de comida de rua aqui em Manaus também, pelo prefeito. Então, acho que vai facilitar muito mais esse comércio novo, esse tipo de empreendimento novo aqui para a cidade. Aqui, além de hambúrguer, os clientes encontram comidas mexicanas, batatas, tacacás, chulos, enfim, tem comida para todos os gostos. São várias opções que a gente consegue, principalmente aqui, concentrado num só lugar. Mas eu gosto muito porque a gente come comida mexicana, churros, coisas diferentes. É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu estou gostando bastante, tem uma diversidade de comidas que a gente não encontra no resto da cidade. É um ramo que está em grande crescimento, principalmente aqui no Vila. E a gente tem um grande retorno dos nossos clientes com a nossa comida mexicana. Para agradar os clientes, todas as quintas-feiras, eles estão com as quintas ao vivo, com shows de cantores amazonenses. O Vila Food Park funciona de quarta a domingo, das seis da tarde, às dez da noite, com diversas opções em alimentação para toda a família. Futebol. E ontem à noite, jogando na Arena Condá, em Santa Catarina, o Princesa dos Solimões perdeu da Chapecoense por 2 a 0 e foi eliminado da Copa do Brasil. O outro representante amazonense na competição, o Nacional, estreia na próxima quarta-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra o Dom Bosco. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui, até segunda-feira.